Saudações, a Roma, a todos os maristas de Champagnan da província sul-Amazônia. Saudações ao provincial Irmão Davis. Obrigado pela sua presença nesta Assembleia Provincial de Missão. Sua reflexão e diálogo serão uma contribuição importante para a sua província. Novo lema do triênio, seu lema Maristas, Família Global em Missão. Continua a dar uma resposta importante ao apelo principal do capítulo geral anterior, que nos convidou a caminhar como uma família marista global, a ser farol de esperança neste mundo turbulento. O documento do capítulo nos diz que para a vitalidade e viabilidade da missão e vida maristas hoje, somos chamados a ser uma família global. A interdependência, mais que o isolamento ou a independência, deve ser a nova normalidade para nós. seremos testemunhas de unidade e esperança. Este convite do capítulo geral nos ajudou a nos conectar melhor, internamente, nas províncias e distritos, a nível das regiões também e, acima de tudo, a nível do Instituto. Somos uma família. Temos irmãos, leigos e leigas que desejam responder ao chamado para viver o carisma marista e continuar em missão e sonho, o sonho de São Marcelino Champagner. A diversidade de culturas e histórias que temos é uma riqueza em nossa família global. Certamente também é um desafio, pois nos convida a ser abertos, a acolher as diferenças, a enriquecermos uns aos outros com os dons que cada um de nós tem. A Assembleia de Missão Internacional, se se lembram, realizada na Escorial, em Espanha, no mês passado, de abril, escolheu como tema Somos uma Família Global. E a Assembleia ofereceu uma série de prioridades, que seguramente estão seguindo muitos lugares do Instituto. Ontem, 8 de setembro, dia de Maria, convoquei oficialmente o próximo capítulo geral, que será realizado no ano 2025, nas Filipinas. Talvez vocês tenham já visto o vídeo e, provavelmente, poderão também ver a circular que enviei. Nesse ano 2025, celebraremos o Bicentenário da inauguração da Casa de Notre-Dame de Hermitage, uma casa que São Marcelino e os primeiros irmãos ajudaram a construir. A Comissão Preparatória, no capítulo, propôs o lema Hermitage 200, Lar para todos, Rio de Vida, colocando como logotipo a janela do quarto de São Marcelino, aberta e acolhendo ao Espírito, como o fez Maria. A expressão Rio de Vida simboliza a presença do Espírito, a quem queremos ouvir, utilizando o processo sinodal que a Igreja vive atualmente. Como em Notre-Dame de Hermitage, uma casa de janelas abertas, buscamos a luz do Espírito que toca nosso coração, favorece em nossa conversão e nos encoraja a viver com alegria o dom da fraternidade, para fazer de cada uma de nossas comunidades e obras maristas um lar para todos. irmãos, leigos, leiras, crianças, jovens, famílias, visitantes. É a ocasião para imaginar a reconstrução de um novo Hermitage. Nos nossos dias, fazendo uma grande família global do Instituto, um lugar que acolhe a todos de maneira fraterna e justa. O convite é para respondermos no contexto em que nos encontramos. Sabemos que uma área geográfica de sua província foi gravemente afetada por desastres naturais. A resposta solidária da província foi muito positiva. Parabéns! E também tive apoio de outras partes do Instituto. Seamos atentos para ouvir o Espírito no contexto que vivimos, como fez São Marcelino Champagne. Ele tinha a capacidade de olhar além, escutando em seu coração as intuições do Espírito. E colocamos a Assembleia nas mãos de Maria, nossa Boa Mãe. Lembrando que o Instituto é obra dela, como nos dizia tantas vezes São Marcelino Champagne. Muito obrigado e tenham uma boa reunião.